A Lama toma conta do trecho na rua principal do bairro Sobral. As famílias reclamam da sujeira e do mau cheiro no local. O proprietário de um comércio na região diz que já acumula prejuízos. É que os problemas afugentaram a clientela. Reportagem de Rose Lima. Nós estamos aqui na estrada da Sobral, na rua principal da Sobral, bem próximo aqui ao quartel do terceiro batalhão. Aliás, quase em frente aqui ao quartel do terceiro batalhão. E o pessoal de uma casa de carne, aqui próximo, a gente não vai identificar o nome, mas de uma casa de carne, ou seja, que lida com alimentos, ligaram para a nossa equipe de reportagem por causa de uma situação que começa em frente à casa de carne. Pode mostrar aqui, Maikel? Olha, tudo começou quando eles vieram fazer, o pessoal da prefeitura veio fazer um serviço aqui e quebrou essa parte do asfalto aí, toda que você está vendo na lama. Isso aí tudo era um asfalto bem feito. Quando eles quebraram isso daí, claro, acumulou barro, acumulou água e a situação só foi ficando cada vez pior. Essa água vai empossando até a esquina lá na frente, onde é outro comércio, só que é um comércio varejista de roupas, de confecções. Mas olha a situação, não tem como a pessoa que vai atravessar a rua ou está na calçada passar para o lado da rua ou da rua para a calçada, porque é só lama e só barro. Agora, o detalhe que o pessoal aqui me chamou, gente, não é nem tanto por causa da lama, porque a lama você vem aqui, consegue dar um pulo lá para o outro lado e você já passou. Pessoas já caíram aqui, carros já ficaram atolados aqui porque é realmente muito complicado. Agora, o pior de tudo é o mau cheiro. Confesso que é insuportável. Estamos aqui porque temos que mostrar a situação, mas é insuportável. E o comércio deles aqui é um comércio que vende alimentos. Fica complicado, Rogério, para vocês. Não dá mais, tem que reclamar, porque como é que um cliente vai entrar aqui para comprar uma carne com cheiro de poça insuportável deles? Olha, primeiramente eu queria dar o bom dia para vocês, para analisar o trabalho de vocês. Pois as nossas condições aqui estavam muito difíceis, porque nossos clientes que querem estacionar o carro aqui não tem possibilidade de estacionar o carro. Já estão no carro, já caem dentro da lama. Então, isso está prejudicando o nosso ambiente de trabalho. Nós trabalhamos com alimento, entendeu? Aí já teve a situação aqui que teve senhoras que encostou a moto e caiu aí dentro dessa lama. Outras pessoas travegando de bicicleta, chegou a cair também aí dentro. Então, fica difícil para nós, nós que estamos trabalhando nessa área de alimento. Nessa área aqui já passaram a prefeitura, já limpando as ruas. Mas não conseguiram tirar isso daqui, não sei porquê, que eu acho que tem que entrar em contato com o secretário, com o prefeito. Ou entrar em contato com alguém que possa resolver nosso problema, entendeu? Quando o pessoal da prefeitura passou aqui limpando, vocês perguntaram se eles iam ajeitar isso aqui também? Sim, eu consegui falar com um rapaz responsável pela equipe. Ele falou que não era para a gente molhar nesse dia que a gente estava trabalhando aqui. Aí, simplesmente, só varreiram e foram embora. E não olharam para o que eu falei, entendeu? Porque eu falei, olha, eu preciso de que isso seja tomado uma providência. Porque a gente não quer tomar outro tipo de providência sem chamar a equipe da reportagem. Mas o jeito é de fazer isso aí, entendeu? Porque está prejudicando nossos telebestos de trabalho. Da estrada da Sobral, Rosi Lima, para o Gazeta Lerda. Como tem problema essa cidade de Rio Branco, né? Como tem problema nessa área de infraestrutura urbana. Volta aí as imagens, que eu quero ver novamente. Essa situação que está incomodando a população da Sobral. Aliás, a Sobral, muita gente exalta o bairro da Sobral. Diz que tem 50 mil habitantes, que é uma região que cresce. Agora, para Bajula, tem muita gente. Mas, para resolver o problema, parece que não tem ninguém, né? Porque toda semana tem problema aí na Sobral. É morador que fecha a rua e chama o Gazeta Lerda. E vai na Assembleia, e vai na Câmara. E nada é resolvido. E a população continua míngua. Olha, essas obras que são feitas pelas cidades. As que ainda vão ser feitas, principalmente, vão ter qualidade nesse trabalho, minha gente. Que é para durar. É para ver se a população consegue ter pelo menos 4 anos, que é o tempo de um mandato, em paz, sossegada, sem ter que ir para a rua. Não é brincadeira. A referência de obra pública que nós temos aqui, a maioria delas, é de problemas. A obra é entregue, daqui a pouco começa a dar problema, aí lá vai gastar mais dinheiro para consertar, e vão empurrando com a barriga, e o dinheiro público vai sendo gasto dessa forma, enquanto os problemas permanecem. Daí, olha só, isso aí é na estrada da Sobral. Quer dizer, um preço movimentado, importante, que está entregue. Não, aí no caso, nem entregue está. As baratas estão devolvendo. Porque a gente fala assim, está entregue as baratas. Nesse caso aí, as baratas já estão devolvendo, né? Vamos ver se alguém toma uma providência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti